Você sabe todas as adaptações que ocorrem no corpo da gestante? Esse é o objetivo dessa aula, te contar tudo do ponto de vista visceral e músculo-esquelética do que acontece durante a gestação. Eu sou Léo Setti, fisioterapeuta, osteopata, trabalho com pesquisa e clínica em adultos e bebês. E vou conduzi-los através dessa aula pelos nove meses da gestação. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Vídeos toda semana de altíssimo nível, 100% gratuito com um único objetivo. Elevar o seu patamar de conhecimento. Diariamente na clínica chegam pacientes, atendo muita gestante, com dores, com desconfortos, tanto na gestação quanto depois da gestação. Algumas pacientes, curiosamente, que sentem, por exemplo, dor lombar ou em alguma região crônica, quando fica grávida, melhoram as dores. E aí, o que acontece? Algumas pacientes, principalmente no final, no terceiro trimestre da gestação, passam a desenvolver refluxos, desconfortos, etc. Vamos entender muito bem isso? Primeira coisa, gente, que eu gostaria de deixar nessa aula para vocês. A gestação é algo fisiológico. O feto, o embrião, no início, nas primeiras oito semanas, e depois o feto, que é esse bebê, ele vai crescendo aos pouquinhos. A natureza é tão inteligente que esse crescimento gradativo, ele vai gerando, de forma normal, eu estou falando uma possibilidade normal, uma adaptação progressiva do corpo. Os órgãos não perdem espaço de uma hora para outra. De forma gradual, eles vão cedendo o espaço. E isso deveria promover uma adaptação, o que às vezes não ocorre. Ocorre uma descarga hormonal de vários hormônios nesse período gestacional, principalmente no último trimestre, onde vai gerar uma frouxidão ligamentar, preparando essa gestante para um parto normal. Mesmo que ela não vá fazer um parto normal, o corpo prepara ela para um parto normal. A partir daí, costuma desenvolver alguns desconfortos. E aí cabe ao fisioterapeuta avaliar, tratar. Se não for uma gestação de risco, a atividade física durante toda a gestação ajuda muito a prevenir isso. A terapia manual pode ajudar muito a aliviar as dores também. Mas lembrem, o sistema, ele todo dia cresce um pouquinho. Então ele é preparado para isso. Gestação não é doença, é uma natureza. Está dentro do princípio da natureza. Não é um problema, muito pelo contrário, é uma solução. Então, nesse momento, por exemplo, na fase final, onde o bebê está muito grande ali, na verdade o feto, está muito grande na barriga da mãe, pode gerar uma compressão e um certo refluxo. E aí a gente pode ajudar com técnicas manuais, padrões respiratórios, uma caminhada, se for uma gestação fora de risco, é claro. Essa caminhada vai ajudar numa adaptação visceral com o feto ali. Então, na verdade, entender que isso é fisiológico, que muitas vezes a gente vai ter só que ajustar detalhes, é fundamental para proporcionar para essa gestante momentos agradáveis. Por mais que aqui dentro esteja um ser cada vez mais maior, mais desenvolvido, isso é natural e o corpo deveria ter. Por exemplo, a fascia toracolombar, que é uma região de movimento fundamental, durante a gestação, ela vai sendo gerada uma tensão nela aqui, porque a fascia toracolombar, ela é a junção de todos os músculos e fáceas que vêm para o cilindro abdominal. Então, essa tensão gradativa no abdômen vai repercutir numa adaptação de fascia toracolombar. Então, não deveria ser doloroso na região lombar por causa da gestação. Se isso ocorre, a gente consegue ajustar, consegue ali, através de movimento, terapia manual, educação em dor, posturas que a gestante se sinta melhor, a gente consegue muito amenizar esse sofrimento. Uma outra coisa muito comum na gestação é alterações nas mãos. Por causa de uma frouxidão ligamentária, é muito comum uma alteração à síndrome do túnel do carpo bilateral. E aí, exercícios de mobilização podem ajudar muito. Exercícios que geram deslizamento do nervo no túnel do carpo. Exercícios com o punho, com os dedos, podem ajudar muito essas gestantes. Já tem alguns estudos bem interessantes a respeito também. Além disso, desconfortos, por exemplo, intestinais, que são comuns, o intestino fica mais preso por causa desse volume, principalmente no último trimestre da gestação. Movimentos com amplitudes maiores ali, movimentos de membro inferior, movimentos de coluna, o próprio ato de caminhar, junto com a terapia manual, podem ajudar muito também a desenvolver melhor esse sistema intestinal. a melhorar essa relação das vísceras com o feto, que fica muito grande no terceiro trimestre. Então, a mensagem principal dessa aula é que os desconfortos gestacionais, eles não são comuns, não é o normal. O normal é uma gestação extremamente saudável. É a mãe dormir super bem. Isso deveria ser o normal. E aí, a fisioterapia pode ajudar muito. E isso é fundamental a gente entender. O corpo, ele vai sofrendo uma adaptação gradativa. E cabe ao fisioterapeuta uma boa avaliação, ao osteopata, uma boa avaliação, e uma intervenção, associando exercício, postura, hábitos saudáveis, higiene do sono, e tudo isso pode ajudar muito, 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 a amenizar esses desconfortos que acontecem, que são comuns numa gestação. Lembrando, gestação é fisiológico. Não deixe de se inscrever e ative esse sininho para que o YouTube possa te avisar, porque toda semana, vídeos de altíssimo nível, gratuitos para você. Te encontro na próxima aula. Grande abraço.